Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da rádio e televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre tema da atualidade. O tema hoje é mais do que atual e pega, com certeza, a população toda, está preocupada com esse problema, que é a falta de médicos no sistema de saúde único, o sistema único de saúde, o SUS, e por que não falar também que às vezes falta médico em alguns sistemas privados de saúde, porque o SUS envolve tanto a medicina privada como a medicina pública. E para falar sobre a medida que a MP dos médicos, que está sendo chamada com a medida provisória 621, que foi, que a presidente Dilma sancionou duas, três semanas atrás, que ela amplia em dois anos os cursos de medicina. E sendo que os dois últimos anos, o sétimo e o oitavo ano, o jovem médico teria que prestar junto ao SUS. Ele teria um salário garantido pelo governo federal, acrescido de um salário pago pelos prefeitos, ou pelos municípios, ou pelos estados, e isso garantiria esta falta crônica de médicos no sistema único de saúde. Eu vou conversar aqui no estúdio com os professores Mário Saad, que é o diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e o professor Cisiz Fredo Brunelli, que também é professor aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e foi diretor da Gestão de Educação e Saúde do Ministério da Saúde, e atualmente ele é diretor da BEM, que é a Associação Brasileira de Educação Médica. Eu sou Marcos Vinicius Osorio, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bom, professor Mário e professor Brunelli, como é que vocês veem o impacto dessa medida? Vamos começar pelo curso da Unicamp. Qual que é o impacto que essa medida, se ela for aprovada, ela terá na formação dos médicos aqui da nossa escola, para começar a conversa? Então, eu começaria assim, esperamos que essa medida não seja aprovada, porque o que acontece aí é que o próprio linguajar da medida provisória fica aparente que são pessoas que não conhecem os hospitais universitários e as faculdades de medicina que redigiram isso. Essa é a minha impressão, depois nós podemos ouvir a impressão do professor Brunelli também, mas minha impressão por quê? Porque quando se fala que depois de um tempo nós vamos colocar o aluno em contato com o SUS, está completamente fora da realidade para a gente. O nosso aluno, ele entra em contato com o SUS no primeiro ano. No primeiro ano, ele já tem contato com o SUS. Nossos alunos vão à unidade básica de saúde, no segundo ano eles já entram no hospital, que é o hospital do SUS. Aqui para nós, SUS é a nossa vida. Então, falar que nós vamos ter contato com o SUS é uma brincadeira, porque a gente já tem contato com o SUS desde o primeiro ano. Segundo, eu acho que o tempo do curso médico, seis anos, é um tempo bom. Nós vamos ser tentados a mudar, aumentar ou reduzir isso, mas ao longo da história tem se mostrado um tempo bom. Por quê? Porque o aluno vai gastar um, dois ou três anos para entrar no vestibular. Um vestibular muito difícil, tá certo? Depois, ele vai fazer uma especialização, ou não. Mas aí são de dois a cinco anos. Quer dizer, nós vamos levar o curso para oito anos de maneira desnecessária. Eu acho que aí começamos a discutir coisas importantes. Quer formar o médico terminal para ir trabalhar como um clínico geral, ou o que existe na Inglaterra, ou o médico de família que a gente chama, que vai atender as principais doenças da população. Nós podemos dar conta de fazer isso em seis anos. Fazemos uma reforma no currículo e vamos fazer isso. Isso é perfeitamente possível e nós estamos dispostos a fazer. Então, eu queria aqui deixar claro que nós não estamos aqui só para criticar a medida, só para criticar as estudos. Eu gostaria até de destacar que é uma ótima oportunidade para a gente debater a falta de médicos no país, o currículo médico. Exatamente. Isso aí é importante a gente debater, mas que a solução não é aumentar de seis para oito anos, certamente não é. Para o professor Mário. Eu acho que o professor Mário levanta um dado muito importante. As diretrizes curriculares de 2001, que foi um processo de construção bastante democrática, quando estavam a grande maioria das faculdades do país, a sociedade civil organizada, a própria FCM da Unicamp participou muito ativamente nesse processo e ela determina que toda a formação do médico é junto ao SUS. O SUS passa a ser, então, o grande cenário do ensino e aprendizagem na questão da medicina. Então, realmente, nesses últimos 12 anos, tem tido um grande esforço das instituições formadoras nesse sentido, né, de que seu aluno seja formado dentro do sistema de saúde, que, como a gente falava, é um sistema único, não só no nome, mas único, porque é o único no mundo para mais de 100 milhões de habitantes. E ele precisa de uma mão de obra qualificada para tal. Isso tem sido feito. E a questão dos 8 anos, ela vem muito contrária ao que está acontecendo no mundo, né, porque parece que se traduziu um pouquinho errado do inglês, porque hoje, na Europa e no mundo inteiro, tem se diminuído o tempo de formação do médico. A própria Europa está numa grande discussão agora para diminuir mais e aumentar a residência. São 6 anos também ou menos? São 6, mas eles têm uma coisa, assim, quando eles chamam de interno, é a nossa residência. Entendeu? E como eles têm um curso extremamente teórico... O interno é que a partir do 5º ano, não é isso? Isso. A partir do 5º e 6º ano, é o internato. Que é mais ou menos o que a Europa hoje quer fazer, porque viu que nós conseguimos formar melhor que essa questão do internato. Tem alguns estudos científicos mostrando que a própria maturidade do aluno, nessa fase, ele se desenvolve mais. Então, assim, se tem mudado, né, se tem diminuído o tempo... A maturidade e a responsabilidade. Isso. Se tem diminuído o tempo da graduação para aumentar a graduação da residência. Então, eu acho que teve um mau entendimento ainda quando se desenha essa medida provisória, porque se aumenta em 2 anos, que é uma coisa meio na contramão do que o mundo tem feito. É, porque, vamos só deixar claro o seguinte, essa medida provisória vem, vamos dizer, num sufoco para dar uma resposta ao SUS, né, à falta de médicos no sistema de saúde. Porque, junto com isso, estão trazendo os médicos cubanos, né, de imediato, porque a alegação é que falta um médico no SUS. Quando você vê o mapa, você vê que não falta médico no Brasil. Exatamente. Tem muito médico. Nós temos 202 faculdades de medicina. Andei vendo alguns números, o Canadá tem 5 faculdades de medicina. Os Estados Unidos, acho que tem... Somos o maior formador. 10 ou 20 faculdades de medicina. Quer dizer, a população dos Estados Unidos é o dobro da brasileira. Exato. E não falta médico lá, até onde eu saiba. Quer dizer, o sistema de saúde público também não é muito bom lá, mas isso não é o nosso programa aqui. O nosso programa é a distribuição de médicos. Perfeitamente. Então, eu só queria deixar claro, porque se a gente pudesse uma continuidade na conversa, objetiva, a medida previsória não é só com relação à faculdade. Ela quer garantir uma mão de obra para o sistema de saúde, que não tem. A pergunta é a seguinte, por que o médico não vai para o sistema de saúde? Então, eu acho que tem algumas coisas aí que a gente precisa lembrar. Falta médico para quê? Primeira coisa, né? Se eu quiser fazer tomografia computadorizada em determinada região do país... Você faz. Talvez falte um especialista lá. Então, eu preciso definir muito bem o que eu quero, para depois eu falar o quanto que falta. Perfeito. Segunda coisa, provimento e fixação são problemas mundiais. Perfeito. Não é só aqui? Não. Em Manhattan, não falta algum tipo de médico. Você, existem políticas públicas, políticas de Estado, para provimento e fixação. Você, eu, por exemplo, defendi dentro do Ministério e defendo o serviço civil opcional, com uma forma de provimento e de formação do médico... Serviço civil opcional. Opcional, obrigatório, chega. Acho que nós já vivemos bastante obrigatório nesse país. Assim, opcional, com a responsabilidade da instituição formadora, porque esse indivíduo que estiver lá, ele tem que ser de alta qualidade. Porque se não faz isso que nós estamos escutando, que me assusta um pouco. Eu posso trazer um médico de Cuba, não certificado pela legislação nacional, existe uma legislação que obriga que o médico de fora, como existe no mundo inteiro, seja certificado. E assim, esse não vai ser certificado e se escuta de alguns dirigentes falar assim, mas ele vai trabalhar para pobre em um lugar que ninguém quer ir. Como se no lugar para pobre que não tem ninguém, qualquer coisa parecida com um médico pudesse servir. Bom, eu acho que precisa se garantir boas condições para se atrair as pessoas. Eu não gostaria que isso fosse separado. Eu acho que as coisas podem vir ao mesmo tempo, tá certo? Mas tem que haver um compromisso de você garantir, por exemplo, segurança. Esse é um ponto importante. Esse é um problema em Campinas. Em Campinas, por exemplo. Você pega Campinas, São Paulo, Cidades... A periferia de Campinas não tem médico. Você não consegue médico para ir para lá porque as pessoas não têm segurança. Por exemplo, nós estamos discutindo para a Unicamp assumir um pronto-socorro que a gente chama de UPA agora, aqui em Sumaré, com a Prefeitura de Sumaré, um pronto-socorro que atende quase mil pessoas por dia. Então, isso é um pronto-socorro importante e que a gente acha que a presença da Unicamp lá pode ajudar a qualificar esse pronto-socorro. Muito bem. Eu conversei com alguns alunos e residentes sobre isso e a primeira coisa que eles me perguntam é o seguinte. Há local para estacionar carro? Se não houver, a gente nem vai. Porque alguns plantões que alguns residentes vão dar, acontece do carro ser roubado, por exemplo. Então, eu diria, nós temos que olhar esses problemas no país, por exemplo. Falta médico em algum lugar. Quer dizer, está mal distribuído. Por quê? Porque você não dá estímulo para a pessoa ir para lá, tá certo? Nós gostaríamos que o governo criasse uma carreira de médico, como nós temos uma carreira de juiz, por exemplo. Por que não falta juiz no interior, tá certo? Porque você tem uma carreira que o sujeito faz uma prova, passa e ele vai ser alocado naquele local. E ele, olha, vai trabalhar em tempo integral com a justiça. Ele não é juiz e advogado ao mesmo tempo. O sujeito vai para lá para trabalhar exclusivamente no SUS. Defendemos isso. Acho que isso é um ponto importante e a gente deveria aproveitar a discussão para sugerir a criação dessa carreira, tá certo? Agora, eu também acho que nós não vamos esperar as melhores condições para ir, não. Está precisando de gente já. Vamos criar o compromisso junto. Vamos mandar as pessoas para lá, mas vamos criar as condições. Isso que o Branel falou, eu apoio integralmente. Eu acho que se a gente conseguir dar uma formação terminal para o aluno do sexto ano, principalmente os alunos de escola pública, poderiam reverter isso para a sociedade, que é a proposta do professor Adib Jateni, de trabalhar dois anos, um a dois anos, não precisa ser dois anos, um a dois anos nesses locais e a gente daria supervisão para eles. Depois eles voltam para fazer a residência. Na verdade, o professor Adib Jateni já defendia isso quando ele foi ministro do Fernando Henrique. Eu só queria lembrar que o serviço civil existe no mundo inteiro, existe na América Latina, na Tailândia ele tem há mais de 110 anos e quando fez 110 anos foram publicados uma série de estudos mostrando como o médico que fez o serviço civil é o melhor médico, independente da especialidade que ele vai fazer. Então, existem dados que a gente precisa falar. Mas o que eu acho importante, que a mídia eu acho que tem vendido uma ideia um pouquinho deturpada, que é a questão assim, o médico não quer ir para lá nem ganhando bastante. 40 mil reais. Você chega a esses exemplos. Na verdade é o seguinte, eu mesmo pude assistir a vários casos, porque preocupado com o assunto, tentei ir atrás, às vezes é oferecido para o profissional um contrato bom de 20 mil, num contrato em papel de pão, como se brinca, né? Ele vai, ele ganha no primeiro mês 20, no segundo 10, no terceiro 5, no quarto não ganha nada. É isso, eu ouvi várias queixas. Porque a prefeitura não tem condição. Ela não banca, ela não continua bancando. Então, quando você vê que os gestores municipais estão muito felizes com o vírus médico de Cuba, porque ele vai ter um profissional ganhando 10 mil reais, que ele não vai enfiar a mão no bolso. Porque os prefeitos também estão com a lei de... Responsabilidade fiscal. Tendo que fazer saúde e sem conseguir contratar, até porque nem sempre é priorizado. Isso vai ser o governo federal que vai mandar para Cuba esse dinheiro, inclusive. É, vai mandar para Cuba. Então, nós temos uns dados muito complicados. E outra coisa que se mostra, que tem se mostrado confuso, é que parece que o médico não vai para ganhar bem. Mas, assim, já tem levantamentos feitos que o médico não quer ganhar dinheiro. Ele quer ter condição de trabalho. Eu queria só lembrar, porque... Acho que essa semana nós tivemos nas revistas duas matérias opostas no enfoque da matéria, falando sobre essa questão médica, que eles foram muito emblemáticos. Um foi a Carta Capital, que usou como exemplo o Juazeiro, na Bahia, um hospital que parecia uma campanha de guerra, um hospital público. E, por outro lado, um hospital público municipal, ao lado de Porto Alegre, pronto, ou acho que algo em torno de 80 ou 100 leitos, com raio-x, tomógrafo, aparelho para fazer exame de sangue de última geração, etc. e tal, fechado. Porque o município não tinha condições de tocar. Ou seja, então são dois exemplos desses dois Brasis que nós temos, num lugar onde você tinha muito médico, você tem um belíssimo hospital, onde o prefeito disse que não tem dinheiro para contratar um médico para operar a máquina. Então, aí eu gostaria de dizer o seguinte... E como é que fica? Eu acho o seguinte, nós precisamos reconhecer que o principal diagnóstico aí é que falta dinheiro. Quando a gente diz que falta gestão para o SUS, está errado. Está certo? A gestão você tem que sempre aperfeiçoar, tem que sempre melhorar. Mas falta dinheiro. E você não pode ir contra números, não tem maneira de você ir contra números. No Brasil, você colocando a medicina pública e a privada, se gasta 445 dólares por pessoa por ano. Está certo? Nos países que a gente está usando como exemplo... É por baixo quase 2 mil, né? Não, não chega a mil reais. Mil reais, vamos dizer. Mil reais. Não, mas na América Latina... Ah, não, pois é. Na Argentina se gasta mais que isso, o dobro. Na Inglaterra se gasta 5, 6 vezes mais que isso. No Canadá se gasta 5, 6 vezes. Se você quiser ter uma saúde pública de qualidade, você precisa gastar dinheiro com ela. Está certo? Então, achar que nós vamos fazer um sistema de saúde público sem dinheiro, não vai. Não existe milagre. Eu acho até, preciso registrar isso, que nós fazemos bastante. Pelo que tem. Pelo que tem. Por isso que eu acho que não se pode falar que a gestão está ruim. Pelo contrário, olha o que nós fazemos com o pouco que nós temos. Nós somos o país que mais vacina. Vacina no mundo. Isso é uma coisa importantíssima. Exatamente. Segunda coisa, é o segundo país em transplante de órgão no mundo. Segundo, só estamos atrás dos Estados Unidos. Programa de AIDS é exemplo para o mundo inteiro. Programa de AIDS é exemplar para o mundo inteiro. Quer dizer, nós fazemos muita coisa boa. Certamente, com um pouco mais de dinheiro, poderemos fazer muito melhor. Mas tem que ter esse entendimento que o sistema está subfinanciado. Sim. E outra coisa importante, não se faz saúde só com o médico. Não se faz saúde sem médico, mas não se faz saúde só com o médico. Só com o médico, não se faz saúde. Parece que agora o médico resolveria o problema. Que não é essa a questão. Não é essa. A questão principal não é só médico. Não falta só. Falta estrutura. A estrutura, só para lembrar aqui que o professor Mário falou, precisa de dinheiro para manter. E eu queria fazer, vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, nós vamos ter que encerrar isso aqui. Que é o seguinte, eu vi recentemente uma entrevista do professor, uma análise que dizia o seguinte, quando você cortou a CPMF, você cortou o financiamento da saúde. Perfeito. Não colocou nada no local. E o pior, quando você tinha a CPMF, o governo retirou o dinheiro e deixou a sua CPMF. Então, é uma questão de gestão do dinheiro para o SUS. Perfeito. Então, vamos deixar essa pergunta para o próximo bloco, para vocês responderem. Nós voltamos já já com palavras cruzadas de hoje, que tem como tema aqui, a questão de mais médicos e a solução. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da RTV o professor Mário Saad, que é o diretor da Faculdade de Ciências Médicas. E o professor Silvio Esfredo Brenelli, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas também. E o atual diretor da ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Médica. Nós voltamos já já com o programa. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema mais médicos, se mais médicos é a solução. Que é tanto a vinda dos médicos que o Banco pretende a presença da República, como a edição da MP621, que aumenta em dois anos os cursos de medicina, garantindo que os dois últimos anos, sétimo e oitavo, o jovem médico vai atuar no Sistema Único de Saúde. Bem, eu deixei, eu acho que no bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar, questão do financiamento da saúde, que eu acho que o professor Mário Saad lembrou bem, que sem dinheiro não faz saúde num país. Ele lembrou bem, eu acho que o Brasil, ele, transplante é um exemplo, o SUS também é um exemplo, medicação de alto custo também é um exemplo. Temos que lembrar que vários sistemas privados não fornecem remédios, por exemplo, remédios para câncer, etc. Quem fornece isso é o SUS, o SUS que acaba fornecendo para vários planos de saúde, privados inclusive. Quer dizer, nós não podemos jogar pedra no SUS como a imprensa joga também exageradamente um pouco no SUS. Agora, eu só queria lembrar que o professor Jateni, que foi quem implantou a CPMF no governo Fernando Henrique, eu vi recentemente uma outra entrevista dele, que disse assim, não se faz saúde, por isso que eu lembrei dessa pergunta, sem recursos. Tirou-se a CPMF e não entrou nada no lugar. E ele, que é um homem calejado nessa árvore, assim, retirou para quem? Convenceram, retiraram para quem? Convenceram para o pobre que ele estava tirando o imposto que era para ele mesmo. Não é isso? Então, eu queria perguntar a você, de onde é que pode vir esse financiamento da saúde? Essa é uma questão complexa, mas eu acho que é possível. Primeira coisa, eu acho que tem muita coisa que você pode remanejar e colocar dinheiro aí. Mas vamos entender o seguinte, esse dinheiro, ele precisa ser... Existe aí um estímulo, às vezes, alguns planos privados, o governo não pode investir nisso, ele não pode dar nenhum benefício fiscal para isso, está certo? Ele tem que investir no sistema público de saúde. Porque, na verdade, o que tem que lembrar é que o sistema, ele dá isenção fiscal para os sistemas privados. Dá. Ou seja, o sistema privado também é público, de uma certa forma. Não, não... Tem dinheiro público no sistema privado. O sistema privado... É isso que o telespectador também tem que entender. O sistema privado usufrui bastante de alguns benefícios públicos que nós, aqui no Hospital das Clínicas, não usufruímos. Eu vou te dar um exemplo claro disso. A questão da filantropia. Os dois maiores hospitais do Brasil, ou os dois hospitais símbolos da assistência privada no Brasil, que são muito bons, hein? O Sírio-Libanês e o Einstein, eles têm filantropia. Eles têm certificado de filantropia porque eles fazem ações de pesquisa e eles têm por isso. O nosso Hospital das Clínicas não tem certificado de filantropia. O nosso hospital não? Não, não tem. Nós perdemos esse certificado na década de 90, quando se cortou vários certificados de filantropia e não conseguimos restabelecer isso porque, como ele é vinculado à Unicamp, e a Funcamp também, que é usada para ajudar a administrar, é vinculada à Unicamp, só quando você tem um órgão exclusivamente voltado para a saúde é que você tem essa vinculação. Isso nos faz perder dinheiro. Bom, é importantíssimo. 27% nós jogamos no balde, porque é a parte patronal que você paga de encargo que você poderia economizar. Nós fizemos uma conta simplista, todo o complexo da saúde que nós temos sobre a direção da área de saúde da Unicamp, que seria HC, CAIS, Mimocentro, Gastrocentro, Hospital de Sumaré e AMES. Economizaria, teríamos uma economia de 35 milhões por ano. Isso é bastante dinheiro. Com esse dinheiro dá para você atualizar esses hospitais anualmente de maneira a acompanhar a evolução da medicina. Dá para pagar melhores salários para médicos, funcionários. Certamente é um dinheiro que é significativo, quer dizer, bastava economizar isso que já seria importante. Para isso, nós criamos a fundação da área da saúde, que vai começar a funcionar, nós esperamos que isso possa ajudar. Mas estamos há anos tentando uma solução para isso e não conseguimos, está certo? Então tem assim, tem maneira de você economizar dentro do que você tem, que a gente pode chamar. Dentro do que você já tem. Dentro do que você já tem. Mas é necessário que venha mais dinheiro. Tem que ter vir aportes financeiros de outros setores. Vamos ver o seguinte, se nos pagassem tudo o que fazemos, não teríamos déficit. Eu quero só fazer uma pergunta aqui para vocês, é o seguinte. Vem muita gente que tem seguro privado atendido aqui no HC nosso. Perfeito. Vamos dar o exemplo do HC, que é o nosso lado. E o HC atende algo em torno de 5 milhões de pessoas, né? A região, está quase 7. Está quase 7 milhões para ser. Eu me lembro, anos atrás, que nós tínhamos um verdadeiro parque dos milagres aqui, né? Um parque dos milagres, né? Não estou falando agora, que eu cometeria imprudência em falar isso, mas há anos atrás, quando eu fazia assessoria aqui da Unicamp e todo, eu me lembro que a campanha política, uns 20 anos atrás, de vários prefeitos da região, era comprar ambulância para mandar os pacientes para a Unicamp. Não sei se isso continua ou não, mas isso era muito comum. Quer dizer, a campanha política, ele prometia que ia comprar ambulância para jogar no HC da Unicamp. Mas só que nós temos um limite, nós não temos condições de fazer isso. Perfeito. Agora, e ninguém, eles pagam essa conta para a gente ou não? Para os hospitais públicos? Só. O privado, vamos dizer, os caras que têm convênio. Se você atende um doente que tem convênio e você identifica isso, você cobra isso do convênio e ele não te paga. Tem que ser uma cobrança judicial. Por vias normais, você não recebe isso. E isso não é só um problema novo. Mas não tem uma legislação específica? Tem uma legislação, mas se receber isso, é quase impossível hoje. A gente precisaria aperfeiçoar essa legislação e ter uma eficácia maior em cobrar isso. Está certo? Os planos de saúde não têm nenhum interesse em nos pagar. Porque não é uma coisa que ele já tem isenção fiscal do plano de saúde. Não tem? Com frequência. Ao mesmo tempo, ele vem para cá. O paciente do plano A de saúde privado vem para quê? O plano A foi isento de alguns impostos para ter esse plano. E ele é atendido no serviço público. Se for urgência. Se for urgente, ele não paga nada. Tem problema, ele não paga nada. Está certo? E às vezes ele fica internado. Quer dizer, é dos dois lados que o custo vai apostar duas vezes. O custo vem para o SUS do plano de saúde. O plano de saúde não ressarce o SUS disso. Está certo? De maneira espontânea. Certamente não. Existe maneira legal de fazer isso, mas é complexa. A gente precisaria simplificar isso para receber dos planos de saúde o que a gente faz de atendimento de plano de saúde sem, às vezes, identificar. Então, isso seria uma outra maneira. Está certo? Então, eu acho que tem várias maneiras de a gente ajudar a melhorar o financiamento do sistema. E talvez uma divisão melhor entre governo federal, estadual e municipal. Está certo? Às vezes a gente acaba sobrecarregando as prefeituras com algumas ações que elas não dão conta por conta da lei da responsabilidade fiscal. Mas eu acho que há maneiras de a gente fazer isso. Aí é uma questão da gente ver essa distribuição, como é que poderia ser feita. E aí eu vou dizer, está faltando uma participação maior do governo federal. Há 10 anos, o governo federal contribuía com 55% do sistema. Hoje é 44%. E o resto é estadual e municipal. Está certo? Quer dizer, caiu 10%. Não pode isso. Nós temos que aumentar a participação. Está certo? Então, está subfinanciado o sistema. Até porque quando você fala do SUS ser municipalizado, nós temos 5.556 municípios, alguns com 400. E agora eu escuto falar que está se tentando criar mais novos municípios. É uma coisa muito maluca. Eu espero que eles acabem barrando essa coisa de município. É uma coisa muito maluca. Agora, tem um dado importante nessa questão de mais médicos para o Brasil, que foi a questão do aumento de número de vagas. Nós temos já o maior número de vagas para a medicina do mundo. E esse aumento proposto na medida 621 são de mais várias faculdades e mais 11.500 vagas. Mais quantas? 11.500 vagas. De onde sai esse número? Isso. De onde sai esse número? Foi uma conta complexa. Mas, na verdade, você está jogando a carga para as federais, para que elas aumentem as vagas e aumentem seus campos. Com campos em locais que realmente vai ser muito complicado, porque você não tem corpo docente para isso e você não tem um sistema de saúde estruturado para poder servir de cenário para o ensino-aprendizagem desse salão. Tem uma coisa do ensino-aprendizagem. Eu estive conversando recentemente com alguns colegas de vocês, que é o seguinte. Uma das garantias de ter um novo curso de medicina é que tivesse um hospital. Que tivesse um hospital primeiro, antes de poder abrir o curso. E aí eu quero entrar em uma conversa junto, porque a área de vocês, o Mário como diretor da faculdade, você que é não só da faculdade, como foi do Ministério nessa área, é o seguinte. Dessas duzentas e... Duas. Duas faculdades. Nós temos 147. Quantas poderiam fechar? Eu estou falando... Várias não têm hospital, não é isso? Várias não têm hospital. Existem 147 hospitais universitários. Isso. Pelo menos 60, as que não têm hospital, você poderia fechar. Porque elas não têm como ensinar o aluno. A pergunta que você... Você fazer uma conta simplista. Simplista. Se você apertar mais com corpo docente qualificado, formação boa, você chegaria aí... Porque a questão, a questão que a gente vê... Não, mais que cento e vejo. A pergunta que eu falo, que vocês estavam falando da questão dos cubanos, da vinda, e é uma questão da qualidade de formação desse cara, porque você está dando a sua vida para ele tratar. Exato. Não é isso? Existem algumas coisas que a sociedade tem que entender. Por exemplo, o Revalida foi um processo de certificação para médico, porque o processo de você revalidar o diploma, ele era desonesto, ele era complexo, ele era retrógrado, né? É bastante complicado. Realmente nós temos um índice baixo de médicos que migram para cá. Então, o próprio... Ele é muito difícil? O processo? Não. O Revalida? Não. O Revalida não é difícil. O Revalida, eu queria chamar a atenção disso, porque ele foi construído primeiramente por 18 universidades, foi um processo que eu acompanho muito de perto e me orgulho de ter participado, porque foram 18 universidades muito sérias que fizeram um trabalho muito rígido por 3 anos de pegar as diretrizes curriculares e você definir. Porque a diretriz curricular ela foi aberta, ela foi desengessada, né? Então, assim, o que eu tenho que saber desse campo da cirurgia? O que eu tenho que saber desse campo da prática? E o exame é um exame feito muito interessante. A Unicamp participa, a USP participa, várias instituições, é um exame muito honesto. Infelizmente as pessoas passaram pouco, porque realmente não, entendeu? Porque não estavam qualificados. Nos Estados Unidos também não é fácil passar no exame, né? Para você revalidar seu diploma. Então, o Revalida é uma coisa honesta e foi criada, assim, não por corporativismo, foi criado pelas universidades em defesa da qualidade. Esse ano se está conclamando os alunos das escolas nacionais fazerem também. Eu, na experiência... Aliás, há um clamor por parte da... É só para mostrar que ele não é tão difícil, que ele não está fora da realidade, que ele cobra o mínimo que um profissional tem que saber para cuidar da nossa população. Percebe? Então, eu acho que isso a sociedade precisa entender. É fazer um exame tipo da ordem. A ideia era essa, a ordem dos advogados. Não, não, não tem nada a ver com a ordem. Não, não, eu sei. A ordem dos advogados é que a ordem impede de você exercer a profissão. Não, na verdade, o que a ideia do brasileiro fazer? Para mostrar que não está muito difícil. E os estrangeiros que não estão passando, não estão passando, não porque um exame é feito para eles não passarem, mas é porque é o mínimo que você tem que saber. É o conhecimento mínimo que tem para você exercer a profissão. Exato. Mas o Márcio está falando. Então, aí é só aproveitar isso que o Branel está falando, que nós não temos preconceito com o médico de outro país, longe disso. Está certo? Eu acho que se você olhar os sistemas que funcionam, eles têm médico. Nos Estados Unidos tem médico brasileiro trabalhando, na Inglaterra tem médico da Índia. Aliás, é um dado importante aí. Na Inglaterra é um exemplo, porque tudo é público. É, na Inglaterra é o seguinte, 30% dos médicos que estão na atenção básica, eles não são ingleses, eles são de outros países. São indianos, são da Turquia, etc. Agora, eles passaram por uma avaliação rigorosa. Isso que é importante. Está certo? Então, não dá para você não conhecer as escolas médicas, não conhecer como é que é essa... E o governo tem essa avaliação das nossas escolas. Se faz o provão aqui no Brasil desde 96, e depois virou o Enad. E a gente tem avaliações periódicas do Ministério da Educação. Então, o governo sabe como é que está a formação no Brasil. Está certo? A gente não sabe como é que está a formação dos médicos que vêm de fora. E esses médicos, fazer uma prova agora, se a gente precisa calibrar o exame, que ele está exigindo questão muito complexa. A calibragem do exame, eu acho que é uma coisa que a gente sempre faz em avaliação. Isso talvez seja interessante mesmo fazer. Mas dizer que eles não estão passando porque o exame está difícil, eu acho que não é adequado. Então, para recuperar essa ideia, a ideia é que todos os alunos, quando vão se formar, façam esse tipo de exame? Não. A ideia é que esse ano eles façam para você fazer essa calibragem que o professor Mário está falando. Entendeu? Eu participei muito de perto. Acho que é uma prova muito boa, muito inteligente. Até sugeriria que todas as escolas fizessem. Porque é uma prova muito interessante. Porque eu me orgulho, inclusive, da Unicamp estar lá participando. Nós não temos, nem eu, nem o Brené, nem ninguém na Unicamp, nós temos um problema com avaliação. Aliás, a gente acha que a avaliação sempre é uma coisa boa, nós defendemos, e a avaliação é uma coisa discutível, mas sempre bem-vinda. Com certeza. O que irrita a gente um pouco, quando a gente quer simplificar coisas, às vezes, por uma prova, no caso que a gente está falando, é o seguinte, é porque já há diagnóstico. Você sabe quais são as escolas que não funcionam, quais são as escolas onde 90% dos alunos não funcionam. seriam aprovadas numa prova dessa, e as escolas onde 95% dos alunos seriam aprovadas. Eu posso te garantir que a USP, Unicamp, Unifesp, Unesp, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, formam excelentes profissionais. Sim, tem dúvida. Iguais ao que se forma no mundo inteiro, no mundo desenvolvido. Uma das críticas que a gente ouve dentro de professores universitários, que, na verdade, é quem forma ciência. Quem faz ciência são os nossos hospitais universitários e é quem faz ciência. É justamente isso. Que, na verdade, tentaram se fechar ou reduzir as vagas. Conseguiram algumas. Primeiro, participou, quase mil vagas reduziram e chegaram a fechar três faculdades. Não é isso? Agora abriu de novo, né, velho? Eles abriam. Aí a argumentação, inclusive, que se tem de pessoas que participaram desse processo, inclusive o professor Jatene, que vai dizer que o problema é que o político vai lá, negocia e não deixa fechar aquela faculdade que é da cidade dele. Então, parece que esse é um problema. Você que trabalha com a questão de currículo, você vem acompanhando e são... Eu tive o prazer e sou ainda da comissão de medicina liderada pelo professor Jatene. E participei muito ativo desse processo. Como eu estava no ministério, eu cuidei de algumas que estavam sob supervisão, que eram federais e precisavam de ajustes. O interessante é que a hora que você chegava nessa instituição problemática, você via que realmente o problema existia. Então, a avaliação com o MEC, porque só aquelas que estavam desclassificadas pelo MEC, que a comissão ia interagir. E, na verdade, ainda na época do... Tudo isso começa no ministro Haddad, com uma secretária da SESU, que era a doutora Maria Paula Dallari, professora de Direito da USP. E a professora Maria Paula, ela punha em termos de ajuste e fechou vagas. Assim, muita coisa se retornou depois, muito rapidamente, por processos políticos judiciais. Mas foi uma coisa muito interessante, porque... Mesmo as escolas que não fecharam, mas tiveram as suas vagas reduzidas, elas puderam cuidar muito melhor do seu currículo e melhorar muito mais o curso que estava sendo oferecido. Então, a questão não tinha só uma questão punitiva nessa avaliação. Eu participei de uma instituição que foi muito interessante, porque as visitas que eu fazia lá foi procurada até pela associação dos comerciantes, que estava muito complicado, porque vários bares e vários restaurantes, vários botiquins tiveram que fechar. Porque foi cobrado que os alunos tivessem uma aplicação tal no curso que eles não frequentavam mais. Mas teve essa coisa quase que folclórica, que é lógico que eu não vou contar aquele lugar que foi, mas assim, no meio do nosso processo de visitas, que eram periódicos nessas instituições, eu fui pedido isso, porque estava fechando o barco que os alunos não iam mais. Quer dizer, houve uma mudança de... e muitas vezes o empresário entendeu que para ele ter um bom curso, ele tinha que investir, como todo empresário deveria fazer. Mas a questão do hospital tem que ser fundamental. A questão do hospital é complicado falar. Mas aí você vai ter que voltar daqui a pouco, porque a Sandra já disse que o nosso tempo encerrou, nós temos que encerrar esse segundo bloco do Palavras Cusadas de hoje, que nós estamos discutindo se mais médico é a solução para a questão da saúde no Brasil. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do UFTV o professor Mário Saad, diretor da Faculdade de Ciências Médicas, e o professor Cis de Espreia do Brenel, também da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Nós voltamos já já com o nosso último bloco. Música Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema Mais Médicos e a Solução, essa decisão da presidência da República de trazer os médicos cubanos, de aumentar os dois anos no currículo dos alunos de medicina, para que eles vão trabalhar, vão prestar o sétimo, oitavo ano no serviço, no SUS, né, trabalhar no SUS. E eu recebo aqui no estúdio o professor Mário Saad, que é a diretora da Faculdade de Medicina da Unicamp, professor Cis de Espreia do Brenel, que também deve sempre. No bloco anterior, o professor Brenel estava, eu fiz uma pergunta, mas não precisa de hospital, como é que fica nessas escolas, um monte de escolas de medicina espalhadas, que não tem hospital. Como é que fica? O aluno não precisa de hospital para se formar e não haveria necessidade, antes de aprovar um curso de medicina, ter o compromisso que essa escola privada ou pública tem em um hospital? Então, as diretrizes curriculares definem que você tem na formação, ter o nível primário, secundário e terciário. Eu acho que nós confundimos um pouco o movimento mundial da mudança dos currículos da medicina, de serem desospitalizados, de você desviar como foco principal da formação hospital para a atenção primária e secundária, que a secundária também tem hospital, né, se confundir um pouco, desospitalizar o ensino e colocar novos cenários mais próximos à comunidade, não é que não precise do hospital. O que se precisa hoje, na verdade, nessa discussão toda, chegou um determinado momento que foi tirada a necessidade de autorização de um curso, o hospital universitário próprio, mas mantém a necessidade de convênios bem firmados, que na verdade não é o que está ocorrendo. Muitas escolas abertas, autorizadas, e mesmo em fase de reconhecimento, não tem um convênio bem firmado com o hospital. Agora, eu já vi críticas com relação a isso, que quando não é um hospital ou escola, que você faz convênios com Santa Casa, mas a vocação da Santa Casa não é fazer ciência. E um dos grandes problemas de você formar um médico é que você precisa de um hospital que faça ciência também. Na verdade, você faz assistência com uma Santa Casa, mas você não faz ensino. Então, aí você entra numa situação mais complicada ainda, que precisariam de vários programas também, que era a gente discutir a qualificação docente. Quem é que deve ensinar? O que é ser preceptor? O que é ser tutor? Na questão do ensino de uma profissão que ainda é hipocrática. A questão não é só abrir faculdade. A questão é muito maior do que abrir faculdade. A Associação Brasileira de Educação Meta tem feito um grande esforço nessa questão da qualificação. E o próprio Ministério da Saúde e da Educação criaram linha de pesquisa nessa questão da formação do professor da área da saúde. E a gente fica um pouco assustado quando vê se propor esse número, porque nós sabemos a falta de hospital. Por exemplo, Murié, que foi uma Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi aberta, foi fechada, porque não tem nenhum professor lá. Eu tive a experiência... Ah, não tem nenhum professor? Não, fechou, porque não foi ninguém. Ninguém foi para o concurso. Eu tive uma experiência, quando no Ministério, de ir para a Universidade Federal de São João del Rey, que tem um campus em Diamantina, que é um campus na Lindu, um curso de medicina, que tinham 200 alunos de medicina e um professor de medicina. Porque não tem professor. Aí o Ministério fez algumas coisas, parece que hoje esse problema foi resolvido. Mas assim, de repente, uma medida provisória chegar com mais 11.500 vagas, a nossa preocupação dentro da Associação de Ensino Médio tem sido essa, assim, quem vai ensinar? A questão é a seguinte, não seriam as boas escolas aumentarem o número de vagas? Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta. A Unicamp tem alguma proposta nesse sentido? Eu acho que é. Porque ao invés de você abrir, o que o Brunet está frisando, e nós temos exemplos do interior de São Paulo, São Carlos foi um exemplo também, se a gente for falar, da Universidade Federal de São Carlos, que formou a primeira turma, sempre tem hospital. Perfeito. E eles iam fazer estágio em hospitais da região, em Rio Claro, que fica distante, 100 quilômetros, mais ou menos da faculdade. Então, eu queria saber o seguinte, não é melhor você concentrar nas escolas que já tem mental número de vagas, ou você criar lugares onde você não tem? Então, aí eu acho que entra um ponto que eu acho que é relevante, e vale a pena a gente dizer o seguinte, o número de médicos que nós formamos hoje, por volta, nós vamos estar formando aqui um ou dois anos, entre 18 e 20 mil pessoas, né? Nós formamos hoje 12, 13 mil. O número com essas 200 e 12, são 18 mil médicos. 18 mil médicos. Eles querem jogar mais 11 mil e 500, não é isso? É, por isso que eu estou falando. Eu acho desnecessário. 30 mil por ano, praticamente. Para a gente não ficar só criticando, nós temos a seguinte proposta. Aliás, nós vamos ter uma reunião da congregação em dois dias, onde nós vamos discutir isso. Eu estou adiantando a minha posição. Aqui não falo como diretor da FCM, porque como diretor é bom eu falar o que a comunidade pensa. Estou falando como pessoa civil, o Mário Saad, está certo? Perfeito. Minha proposta é que a gente aumente vagas em faculdades boas, num processo casado com o governo, de fechar as vagas ruins. Então, o que não é bom, fecha. Nós aumentamos o mesmo número de vagas nas faculdades boas. Por exemplo, nós temos aí... Nós temos 100 alunos por ano, né? 100 alunos, 110. Nós colocamos, podemos colocar 220, por exemplo? Isso aí é o seguinte, nós precisamos aumentar a nossa área hospitalar, só com esse hospital que nós temos é feito. O HC não dá. Não dá. Com o complexo de saúde que nós temos, não dá. A gente precisaria ter. Por exemplo, nós vamos ganhar, num convênio aí com o Estado e com a Prefeitura de Piracicaba, um hospital em Piracicaba. Isso ajudaria bastante. Esse pronto-se o povo de Sumaré. Esse é o de Sumaré. 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 Que a gestão é nossa. Isso. O hospital de Sumaré ajudou bastante na nossa formação. Já ajuda na formação. Mas nós precisamos de mais hospitais. Então, nós queremos mais hospitais, mas não que nos dêem prejuízo. Hospitais que a gente consiga fechar a conta no final do mês. Isso é uma coisa. Mais credo. Não, e que a conta não caia para a Unicamp. Exatamente, que a conta não caia para a Unicamp. Mais credo. E você vai ver. Aí, você precisa aumentar um pouco o corpo docente. Não precisa aumentar muito. Mas algumas reposições docentes que nós fomos perdendo ao longo do tempo, pelo menos voltar um quadro histórico do começo da década de 90 aí, seria suficiente para a gente ampliar a vaga. Eu não sei te dizer o número, mas a gente poderia trabalhar com o número aí. Precisamos dobrar? Podemos dobrar como projeto, mas vamos vendo com o investimento muito menor do que você abrir uma nova universidade, uma nova faculdade. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é até você abrir uma nova, para abrir a discussão aí, com médicos contratados com doutorado, você daria o título de professor para eles e seriam contratados pela Secretaria de Saúde e não necessariamente pela Unicamp. Está certo? Com a gestão nossa. Com a gestão nossa, tudo nosso. Então, tem várias possibilidades que a gente pode discutir com a comunidade qual que é a melhor maneira de fazer. Todos os casos, nós precisamos de investimento no setor de saúde, o que é bom para o governo. Esses dois anos a mais que se propõe, por exemplo, não podia virar uma residência? Então, aí eu acho o seguinte, para aproveitar... Estou falando, quer dizer, são seis anos, você tem dois anos a mais, você pode propor que esses dois anos virem uma residência? Exato. Supervisionado. Porque a grande questão que tem é a supervisão dos alunos lá na frente. Vamos assim, eu ainda tenho uma visão, não vou perder isso, eu tenho uma visão romântica da medicina ainda, eu acho que medicina deve fazer quem gosta de cuidar de pessoas... Não é para ficar rico. Isso aí não é o caso, isso até fica, entendeu? Alguns que até ficam, não tem problema nenhum, eu acho ótimo. Mas o primeiro motivo pelo qual você deve fazer medicina é porque você gosta daquilo, você gosta de ajudar as pessoas. Eu acho que isso é fundamental, não dá para abrir mão disso, está certo? E aí eu entendo que quem estudou em escola pública deve ter um compromisso com a sociedade maior do que até quem não estudou. Então essa é uma visão pessoal também, porque eu acho que você tem que retribuir à sociedade que pagou a sua faculdade. Ora, vamos aqui, um aluno nosso, ele custa por ano para a sociedade 60 mil reais. Eu vi um cálculo que pode se formar um médico em uma escola pública, dá algo em torno de 800, 900 mil. Eu acho que pode estar um pouco exagerado, mas não é muito diferente disso. Com 400 mil é capaz... Mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Se você levar ao hospital, deve dar isso aí. O cálculo é com tudo. O investimento da sociedade, isso, eu acho que a gente tem que retornar isso para a sociedade. Esse é o meu ponto de vista, está certo? Posso, eu acho que é discutível, mas eu acho que é assim. No final da faculdade, se formar um médico terminal, que ele pode já atender boa... Por que eu estou falando no final da faculdade? Porque a hora que está mais fresco para você na cabeça, pediatria, um pouco de cirurgia, ginecologia, obstetrícia e clínica, está certo? Medicina preventiva, um pouco de psiquiatria e emergência. O que o grande problema são as coisas mais crônicas. Coisas mais... Exatamente. Doenças comuns... As doenças crônicas, quer dizer... Só um por cento em todo lado. As doenças crônicas, eu sei que porque o Mário trabalha nessa área, quer dizer, o diabetes. Só de você controlar o diabetes e a pressão, você fez a população crescer 30 anos a mais aí, está certo? Exatamente, exatamente. Com dois remedinhos, basicamente. Mas hoje, a gente tem condição de dar uma formação para o aluno de emergência. Quer dizer, todo médico tem que saber emergência bem, tem que saber bastante clínica. Tem que saber costurar. Um pouco de psiquiatria, um pouco de cirurgia. Isso dá para a gente fazer e ele pode sair para trabalhar. Vai atender 95% da população. Continuamos supervisionando essa pessoa. Depois ele volta para fazer uma especialidade, está certo? Eu acho que seria ideal. Você já conta como tempo e ele já ganha. Já ganha. Ninguém está pedindo para ele trabalhar como franciscano. Não, vai ganhar e bem. Ele vai ganhar. Eu queria só corroborar com essa ideia do professor, que é o seguinte. 70%, 80% das escolas hoje são privadas. Elas se preocupam quando o primeiro ao quarto ano, depois o quinto, sexto, que é internato, elas jogam para os hospitais públicos. Ah, isso é bom falar. Isso é uma coisa que é importante falar. E eu tentei levar um discurso, que eu acho que essa ideia do professor Mário é brilhante. Eu tentei levar porque aprendi aqui com a Unicamp e tive a oportunidade, na única vez que estive com o presidente Lula, falar isso. A Unicamp, ela é uma universidade que gasta de 13% a 14% da sua verba no apoio ao aluno carente. Então, eu penso o seguinte, a experiência de um menino do interior, ver, viver a Unicamp, poder ter um apoio e se formar bem formado aqui, é muito mais interessante do que eu querer levar tudo quanto é escola para o interior, onde eu não vou ter professor para ir lá e fazer. Essa discussão é complexa, mas eu muitas vezes falei, inclusive para alguns reitores, lembro de Sergipe, por exemplo, da Federal de Sergipe, que se abriu uma faculdade de medicina bastante interessante, com complexo hospitalar interessante, a 50 quilômetros de Aracaju. Um estado desse tamanhinho. Eu falei, por que não levar para lá? Não, porque lá vamos fazer tudo novo. Mas tem uma federal lá de 50 anos precisando de investimento. Será que não sairia mais barato? Quando o senhor fala assim, o investimento é menor para formar mais gente, como diz o doutor Mário, será que não é melhor eu levar, como no mundo inteiro se faz? A Noruega tem sérios problemas de provimento e fixação de médico, porque ela não tem floresta amazônica, mas ela tem gelo. Tem lugar que o médico tem que chegar de trenó. Então ela tem um esquema de formar o médico que é daquela comunidade, que sabe andar de trenó, que está acostumado com o gelo, que ele faz uma boa escola lá, mas ele está sempre em contato com a capital. Porque ele também leva o saber, ele também leva a cultura, ele também socializa mais, vamos supor, todos os saberes, percebe? Então eu acho que está na hora do país ter a maturidade de fazer uma política de Estado com essa questão de provimento e fixação de médico. Aprendi com o Ministério da Defesa que nós não vamos prover em todos os lugares. Existem lugares num país continental como o nosso que sem dúvida nenhuma vamos precisar do Exército, sempre. Não tem como, mas a gente pode fixar com políticas interessantes, podemos inclusive prover com outras políticas. Acho que precisa haver essa discussão. Talvez o que a Associação Brasileira de Educação Médica pede hoje é que depois de 50 anos falando de ensino médico, ela quer ser escutada. Nós temos, as faculdades de medicina têm o que falar para os nossos governantes do que a gente precisa fazer. O que a questão é que isso foi feito através de uma medida provisória, né? Inclusive estão voltando atrás que agora eles querem montar grupos para discutir o que as faculdades têm para falar. Acho que o processo deveria ter sido um pouco antes. Perfeito. E só para lembrar nisso que o Brenner está falando, eu me lembro, nós temos o dado que nós lembramos, do serviço militar obrigatório. Quando a gente entrava na faculdade não servia, mas depois de formado servia. Normalmente os médicos todos iam para ficar um ano, né? Um ano. Era um ano, podia ficar até dois, se não me engano. Podia, exatamente. De um a dois anos você se formava e você ia para algum lugar de fronteira. Isso não é uma coisa nova também. Isso não é uma coisa nova. Como diz o Brenner, não tem que ser obrigatório. Chega depois, obrigatório. Com uma avaliação muito interessante do quanto foi bom para a comunidade e quanto foi bom para esses alunos viverem essa experiência. Bom, só para lembrar, o nosso campo de Cruzeiro do Sul, no Acre, que iam todos os moços, principalmente a medicina, a biologia, todo mundo lá, que tiveram grandes experiências naqueles anos de chumbo, mas o pessoal foi uma grande experiência. Perfeito. Eu não sei, eu acho que nós estamos chegando ao fim do programa e eu poderia tentar resumir o que eu quis dizer aí em poucas palavras. Então, primeiro, a maneira como foi criado esse programa de Mais Médicos, eu já acho uma maneira errada. Então, foi uma maneira sem discutir com quem tem experiência de formar médicos, que são as principais faculdades de medicina do Brasil. Não se discutiu com as principais faculdades de medicina do Brasil. Então, esse é um problema. Porque você tem que discutir com quem tem experiência, que pode te dar a ideia que funcione, e não coisas teóricas que depois não vão se mostrar a realidade na prática. Então, nasceu errado. Essa é uma primeira coisa. Segunda coisa, aparentemente o problema está vindo muito em cima do médico. O médico não quer ir para o interior. Não é esse o problema, está certo? Então, segundo, eu acho que nós precisamos criar condições para levar as pessoas para lá. Terceiro, aumentar de seis para oito anos, desnecessário. Então, perfeito. Agora, não vamos ficar só na crítica. Vamos apresentar soluções. Quais são as propostas que nós temos? Reformulamos o nosso currículo e formamos o profissional para sair, para trabalhar no final do sexto ano. E esse profissional, nós vamos criar estímulo para ele, aí é o que o Branello está chamando de serviço civil, está certo? Para fazer um ou dois anos em locais mais distantes. Vamos criar segurança para a gente mandar médico para... Porque aí é falta do Estado. Na periferia, não vamos ter... Aí a questão não é só do médico. Não, não é. É falta do Estado. São outras ações públicas do Estado. Não tem escola, não tem segurança e não tem médico, está certo? Então, nós não podemos pôr a culpa só no médico. Se você tiver segurança, tiver escola, nós vamos com gosto lá, está certo? E vamos estimular a nossa aluna a ir lá, porque é isso que o Branello falou, eu estou de plena cor. Por exemplo, nós precisamos formar um indivíduo que tenha uma visão humanista maior. E esse contato com a população, nós sempre achamos que ele é fundamental, que ele dá essa visão humanista melhor para o aluno, está certo? Se saber da miséria do seu país por livro, é uma coisa. Se vivenciar aquilo, te dá uma sensibilidade muito melhor, está certo? Se ajuda a pensar soluções melhores. Na verdade, o médico bom para ser formado é nesse lugar, não é na clínica do Cambuí. Não, não, é. Porque aí ele não vai ver o caso bom para o medicina. Não, eu acho que assim, o indivíduo que passou por uma experiência de conhecer uma população, ajudar a resolver os problemas, ver a solidariedade daquelas pessoas, ele sai dali como uma pessoa melhor. Isso é muito importante para médicos, está certo? Então, isso eu acho que é relevante. E a outra solução que nós estamos propondo, a troca de vagas ruins por vagas boas. Abrimos vagas boas aqui desde que fechem vagas ruins lá. Mas são, nos dá condições para abrir essas vagas. Então, nós temos sugestões para nós, não estamos só criticando o problema. Nós achamos que é um momento importante a gente discutir isso. O mérito do governo talvez seja o de ter levantado o problema para a gente discutir. Mas as soluções que eles estão dando não são adequadas. Nós queremos debater, queremos discutir. Porque se ele não levantasse essa questão, não estaria essa polêmica toda. Os médicos não estariam na rua. Então, era assim que eu gostaria de resumir. Com certeza. Brenério. Eu queria resumir com uma questão muito simples. Existem estudos suficientes mostrando que faculdade de medicina não fixa. Quem fixa é a residência. A residência fixa por vários motivos. Primeiro, porque ela exige uma qualificação melhor da região, onde ela é instalada. Então, eu acho que a gente precisa pensar em ter residência para todo mundo, ter uma política honesta, estatal, de residência, como é feito no mundo inteiro. Ou seja, assim, você não abrir mais a especialização naquilo que o indivíduo quer saber ou que um chefe de departamento quer fazer. Mas aquilo que o país precisa. Não adianta São Paulo pagar 72 vagas de residência em dermatologia e o Brasil está com o índice de mal de Hansen, de MH, igual estava no século XIX. Porque não tem dermatologista para tratar do Hansen. Percebe? Então, precisa haver uma política, sim. Temos que criar condição. Temos uma proposta que já se existia até o ano de 2020, ter residência para todos os médicos formados, porque seguramente estaríamos melhorando as condições de saúde do local e estaríamos formando também o médico que a gente precisa. Lembrando que para a própria atenção básica, não é pelo nome dela ser básica ou primária, como seja chamada, que ela é pouco complexa. Ela é muito complexa e também precisa do especialista. Sem dúvida. E eu acho que a gente tem caminhos. E realmente aquilo que o professor fala, precisa ser discutido. Eu estou achando até interessante, ontem mesmo a própria Associação de Educação Médica conseguiu chamar as faculdades para fazer uma carta. Então, acho que mobilizou a sociedade toda a pensar no problema. Uma última coisa aqui, só para descontrair um pouco, faz um ano que o Brenelli veio do Ministério. Ele estava lá assessorando o ministro Padilha, que na realidade foi nosso aluno, foi um aluno muito bom, nós temos que reconhecer isso. E não é à toa que nesse último ano que ele veio embora e o professor Milton da USP também vieram de lá, diversas bobagens começaram a acontecer, está certo? Eu queria agradecer imensamente ao Mário Saad e ao Zizinho Fredo Brenelli, o Mário é diretor da faculdade, o Brenelli é docente na faculdade, agradecer a presença de vocês e que com eles mostraram o seguinte, que a universidade, a Unicamp tem resposta a dar essa angústia que o Brasil tem na falta de médicos. Eu acho que a presidência da República, o Ministério, embora o ministro seja aluno nosso, devia ouvir melhor seus mestres para podermos tomar uma decisão dessa. Então, agradeço a presença de vocês e até o próximo Palavras Cruzada. Tchau, tchau!